Confira a agenda de eventos do feriado de Réveillon em Tapes. Nessa quinta-feira, na Planet Dance, tem show com MC Léo agitando a galera junto com os DJs residentes. Damas liberadas até a uma da manhã. No Aldeia Pub, tem Réveillon com Marcelo Nomes tocando só as melhores. Na Infinity Club, tem a Festa da Virada com Tenda Sertaneja, DJ Heleno e Tenda Tropical. Venha curtir essa vibe junto com seus amigos e familiares até às oito da manhã. Na sexta, no Parador Pub, a partir das onze da noite, tem show com Léo Nunes pela primeira vez em Tapes, tocando aquele pop rock pra galera, com promoção exclusiva do WhatsApp da Lagoa TV. Apresentando a mensagem, você ganha na hora uma caipirinha. No Aldeia Pub, tem show com Marcelo Nomes a partir das dez da noite. No sábado, tem show com Carmen Dubem, no centro da cidade, em frente ao Maciel Café. Reserve sua mesa pelo fone 3672 1261 e, se você quiser, pode reunir a sua família, levar umas cadeiras e ficar à vontade para ver o show. No Parador Pub, tem roda de samba com Ginter Vieira e banda, a partir das onze horas da noite. No Aldeia Pub, tem show ao vivo com Michael Filho, a partir das dez horas. Na Planet Dance, tem MC Mano tocando seus sucessos ao vivo, junto com os DJs residentes, damas liberadas até a uma da manhã. No sindicato, tem musical Paraíso, a partir da meia-noite. Na IAPT, tem domingueira com animação do grupo Geração 3, a partir das três da tarde. Sócio em dia não paga ingresso. Se você tem um evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV, é o 5182401564. A agenda é gratuita. E tenham todos um feliz 2016!